Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e piga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu, o coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 99125003, olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra desta mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra desta mesa Derrama, derrama, derrama cerveja Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade, me bateu Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 99125003, olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra desta mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra desta mesa Derrama, derrama, derrama cerveja Música Música Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que num belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor Acabou que aqui falo, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não ligo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou foda-se Você segue sendo a maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que num belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não ligo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou foda-se Você segue sendo a maior saudade De todos os tempos Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal Num momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aquém doendo, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida E eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aquém doendo, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal Num momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aquém doendo, no caso eu Tô aquém doendo, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aquém doendo, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Qual a minha ficha limpa Mas já você vai precisar de mim Eu vou lá, mas já eu vou digressar Até a próxima Tchau, tchau E aí 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 Não dá mais Melhor fazer de conta que essa história já ficou pra trás Sorriso apagado no meu rosto já não quero mais Dessa vez é pra valer, eu vou buscar outro caminho Sozinho Eu vou lembrar Seu beijo, seu abraço, seu carinho no amanhecer O vinho derramado no seu corpo a me enlouquecer Eu vou lembrar Mas não vou chorar Não vou deixar Me enganar por uma lágrima em seu rosto Por um toque de malícia no meu corpo Nem por mentira Você vai ver Que perdeu aquele cara que te ama Por momentos de aventura em outra cama Vou tirar você De vez Na minha vida Eu vou lembrar Seu beijo, seu abraço, seu carinho no amanhecer O vinho derramado no seu corpo a me enlouquecer Eu vou lembrar Eu vou lembrar Seu beijo, seu carinho no amanhecer Você vai ver Você vai ver Quem perdeu aquele cara que te ama Por momentos de aventura em outra cama Vou tirar você Vou tirar você De vez Da minha vida Seu beijo, seu beijo, seu carinho no amanhecer Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todos os casais que se amam E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações no que já passou Para os corações divididos Para todos os casais que se amam E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos São cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos Peço pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar No décimo terceiro andar Só chego aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Será que ele não foi com minha cara Ou é apaixonado por você Alguma coisa tá me acontecendo Não sou do mesmo, mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira E eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Peço pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar O décimo terceiro andar Só chego aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara Ou é apaixonado por você Alguma coisa está me acontecendo Não sou do mesmo, mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira E eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua E eu vou ficar gritando aqui na rua Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor Na minha vida sem o toque desse teu amor Não tive saída Amar, amar, eu sei que vou te amar Só teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem ser saco Voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito Que lá no céu irá chegar Voa, voa livre como um pássaro Sem teu amor Não existe sabor Não existe sabor Na minha vida sem o toque desse teu amor Não tive saída Não tive saída Amar, amar, eu sei que vou te amar Voa, voa livre como um pássaro Voa, voa livre como um pássaro Voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito Que lá no céu irá chegar Voa, voa livre como um pássaro Voa livre como um pássaro Voa, voa livre como um pássaro Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Sofro outra vez E você me fez Eu te dei meu amor E você me fez Eu te dei meu amor Se inscreva no canal Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho e preciso de você Deus como eu te quero eu não posso te perder Se eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaço E está em pedaço Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tira essa dor de dentro do meu coração Tira essa dor de dentro do meu coração Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Vem matar o meu coração Mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto me iludir, ela não é mais réu primária Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô polícia, prenda essa bandida Alô polícia, prenda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô polícia, prenda essa bandida Não deixa ela fazer mais uma vítima